Música Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez nos encontramos por meio das redes sociais para partilhar uma palavra para o fim de semana. Celebramos São Pedro e São Paulo, as duas colunas maiores da igreja. São Pedro, o apóstolo escolhido pelo próprio Jesus para guiar a sua igreja. São Paulo, também escolhido pelo Senhor para anunciar o Evangelho aos gentios nas suas viagens missionárias. Cada um, a seu modo, cumpriu fielmente o chamado de Deus. E por isso hoje nós os celebramos com grande alegria. Na primeira leitura da liturgia deste final de semana, vemos a narração do testemunho da igreja que rezava constantemente por Pedro enquanto ele era mantido na prisão. Vemos a confiança que Pedro teve no Senhor, deixando-se conduzir pelo anjo que o liberta da prisão. Paulo, na carta a Timóteo, escreve a conhecida expressão que nos é muito familiar. Combati o bom combate, guardei a fé. Também, ele é o testemunho fiel de confiança em Deus quando reconhece que o Senhor esteve sempre ao seu lado. No Evangelho de Mateus, lemos as palavras de Jesus dirigidas a Pedro, que após uma bonita profissão de fé, é confirmado pelo próprio Jesus como a pedra sobre a qual ele edificará a sua igreja, celebrando São Pedro e São Paulo. A igreja também reserva este dia para uma oração especial pelo Papa. Hoje é o dia do Papa. Que nós rezemos pelo Papa Francisco para que Deus o abençoe ricamente em sua missão à frente de toda a igreja. Cada um de nós, celebrando hoje os apóstolos, fundamentos da igreja católica, renovemos nossa fé e nossa esperança e sigamos em frente como testemunhas do reino de Deus. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.